Mas ele não estava de todo perdido. Alguns homens de seu tempo o consideravam um iluminado. Deram-lhe um título nobre. Chamaram-lhe Rabi. Era o reflexo do respeito que tinham por ele. Rabi é a tradução de meu senhor, mestre. Entre os escribas, uma nomeação honrosa. Era necessário ser especial. E ele era. Nicodemus era um fariseu. E os fariseus odiavam Jesus. Odiavam porque ele gostava de usá-los como exemplo do que um ser humano não deveria se tornar. Frequentemente chamava-os de sepulcros caiados, pois exigiam dos outros virtudes que eles próprios não praticavam. Criticou publicamente a atitude exibicionista de sentarem nas primeiras cadeiras do templo. E isso porque se achavam melhores do que os outros. Gostavam de bater no peito e alardear os próprios pecados, pois desta forma impressionavam as pessoas e angariavam delas elogios com sua fingida humildade. Certa vez, ao encontrá-los na rua, o Rabi lhes avisou que as prostitutas entrariam no reino de Deus muito antes do que eles. Quando os via almoçando em alguma taberna, fazia absoluta questão de sentar-se à mesa com seus amigos, à escória de Jerusalém, e não lavava as mãos de propósito, já que para os fariseus esse era um gesto obrigatório e sagrado. O Rabi fazia a absoluta questão de quebrar tudo o que era considerado sagrado para a piedade farisaica. Numa certa manhã, ao ver um aleijado que há 40 anos esperava pela cura à margem da piscina de Siloé, Jesus oferece ao moribundo um milagre. O curioso dessa façanha é que Jesus não suportava que exigissem dele provas milagrosas de que era o Santo de Deus. E muitas vezes reagiu a esse assédio de forma agressiva, mas naquele dia decidiu agir de forma inesperada. Inesperada? Nem tanto. Na verdade havia uma intenção. Uma pequena multidão de fariseus se aglomeravam ali por perto. Eles estavam atentos às palavras e gestos do Rabi. Pois aquele dia não era qualquer dia. Era um sábado. E sábado era coisa séria para os fariseus. O cenário era perfeito. Não podia ser melhor. O Rabi não perderia aquela oportunidade de corrigir a perversa rigidez varisaica. Ele vai criar um problema. Aproxima-se lentamente do infeliz. Em voz alta faz a oferta do milagre. O pobre homem assustado não compreende o que está acontecendo e tenta argumentar com o Rabi, exibindo a sua situação terminal. Mas Jesus não está disposto a ouvi-lo. Veemente, pela segunda vez, oferece a cura da sua enfermidade. Homem, tu queres ser curado? Sim, eu quero ser curado, Senhor. Disse ele. Então, levanta-te deste chão e vai para a tua casa. Pega a tua maca. Um grande silêncio se fez. A tensão era imensa. A expectativa também. Como se tivesse sido tomado por uma energia de vida inexplicável, o homem salta sobre seus dois pés e, um tanto desajeitado, dá os seus primeiros passos. Ele não pode acreditar no que está acontecendo. Olha para o Rabi que fita seus olhos com ternura. A ternura dos fortes. O homem corre em sua direção. Abraça-o com profunda gratidão. Emocionadas, as mulheres caem em prantos e a população vai ao êxtase, gritando. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Os fariseus espumam de ódio. O gesto de Jesus é uma declaração de guerra àquela sinistra casta de sacerdotes. Sim, ele poderia esperar pelo domingo. Um dia a mais, um dia a menos, para quem esperava por quarenta anos, não faria a menor diferença. Mas o Rabi não quer esperar. Ele quer profanar o dia santo farisaico. Quer que todos saibam que ele é o Senhor do sábado. O Senhor da compaixão. Não nos surpreenderá que em breve sejam os fariseus que decidirão por sua condenação e morte. O Senhor do sábado, 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 o Senhor do s